E aí pessoal, eu sou o Barri Edson Freitas e vocês, seja bem-vindo ao meu canal Gente, se o vídeo, clica aqui em gostei e se inscreva no canal, tá? Pra não perder nenhum vídeo no meu canal Então, amor, no vídeo de hoje eu vou mostrar a minha noite, tá? Pra vocês, completinha Eu cheguei agora há pouco tempo, gente, do trabalho, né? Inclusive, tem umas surpresas, né, amor, que chegam no trabalho Que minha amiga Carol me mandou, que eu vou já mostrar pra vocês E já já o homem vem, né, amor, colocar o gás, porque sim, ainda tô sem gás aqui em casa, né? Aí é isso, amor, gente, eu tô com afta Hoje eu comprei uma pomadinha Só que, tipo, não melhorou nada não, entendeu? Quando eu coloco, gente, aí dá aquela adormecidinha, entendeu? De buenas Só que, tipo, no instante passa, tipo, rapidamente passa, entendeu? Aí, tipo, eu não gostei muito não, gente Se fosse, assim, só pra adormecer, entendeu? A feridinha eu tinha que... No caso, eu lido a caína Mas, tipo, eu comprei, né, a outra Porque eu pesquisei, né, e, tipo, disse que ela trata, sabe? Só que eu passei o de manhã, mas até agora tá a mesma coisa Eu espero que a manhã, né, esteja melhor, gente Porque tá muito ruim de falar desse jeito Aí sim, né, amores? Mudando de sofrimento para alegria e felicidade, né? Eu vou mostrar pra vocês umas comprinhas, amores, que eu fiz Vou primeiro mostrar umas comprinhas que eu fiz Na Rappi e no iFood, né, amores? Com cupos de desconto E vou mostrar os precinhos tudo de ir pra vocês A primeira comprinha, gente, que eu quero mostrar pra vocês É essa Eu comprei essa bandejinha de ovo Simplesmente um bate-gote, gente De um litro, tá? De banana, mel, aveia e piriripururu Esses dois itens, né, amores, que eu acabei de mostrar pra vocês É, eu comprei no iFood O ovo e esse bate-gote, né Iria dar R$25,00, gente Só que com cupos de desconto, né Ficou R$8,00 e alguma coisinha, entendeu, gente? Diga aí Não pagou nem o ovo, gente Porque o ovo é, sei lá O mínimo que a gente encontra hoje em dia, né É R$16,00 Ou seja, valeu super a pena, né? E a outra que eu quero mostrar pra vocês são essas, tá, gente? Um macarrãozinho parafuso Uma farinha de trigo, né, com fermento Se eu não me engano, eu tinha pedido Sem fermento, né Mas me mandaram com fermento Tá tudo bem, né Pra mim não tem nada ruim, não Comprei aqui dois flocão, né Pra fazer cuscuz Duas caixinhas de creme de leite Dois leites, né, amor Só com cupom de desconto mesmo Pra eu comprar esses leites Foi bem R$6,00 Comprei uma sobrecoxa Um filhazinho sassame E comprei essas bananas, gente Que inclusive eu não achei muito barata não, sabe? Aqui, sei lá 4, 5, 6, 7 Eu acho que tem 7 bananas É 8, ó E foi R$6,76 Ou seja, tem 1 quilo E R$168,00 Eu não achei muito barato não, gente É banana Mas é sobre, né Eu amo banana Então tá perfeito E todas essas coisinhas aqui, gente Essas aqui, né Ia dar R$70,00, gente Só que saiu por R$40,00 Que no caso dessas compras foi na RAP De R$70,00, gente Com cupom de desconto eu comprei por R$40,00 no Extra Inclusive eu tenho aqui, ó O preço pra vocês verem É porque aqui aparece o valor total, entendeu? Mas, ó Que ia dar R$71,00, gente E como tá no print aí pra vocês, né Que eu mostrei pra vocês Inclusive, mores Eu tô errado Essas compras aqui, olha só Ela foi no iFood E o ovo E o batiguta Que foi na RAP Entendeu? E é isso aí, mores Parece que foi R$35,00 Mais ou menos R$30,00 de desconto De R$71,00 Foi pra R$40,00 Muito bom, né? Sim, mores Agora eu vou mostrar pra vocês As comprinhas Que a minha amiga Carol me mandou Eu super fiquei feliz, mores Quando chegou lá Eu mandei a mensagem Mulher, pelo amor de Deus Você mandou? Eu fiquei passado, né, gente Porque a fala Simplesmente o amor Que me mandou tudo isso, gente Olha só Então, mores Ela simplesmente mandou Uma cesta básica, gente Pra mim Diga aí Olha só o tanto De coisa, gente Ó, eu tenho aqui Um feijão Eu não sei se esse feijão É branco ou verde, né Só quando abrir Que eu vou ver direitinho Um feijão preto Arroz parbolizado Dessa marquinha chinês No caso, seis arrozes, viu, gente? Seis arroz Quatro quilos de açúcar Um quilo de sal, né, mores? Quando faltar já vai ter Um biscoito creme cá Que eu super amo Uma latinha de óleo Tem um aqui, ó E também Um tempero completo, né, gente? Que é muito bom Pra temperar as carnezinhas Uma latinha de doce julieta, né, gente? Que eu sou apaixonado Vocês sabem disso Tem aqui Quatro Cinco Seis É Eu acho que é seis Flocão, gente E ainda tem um pacotinho de café Na verdade, dois de café, né? Tem aqui E aqui Depois a gente vai ver tudo direitinho Vem aqui uma margarina dessa, ó Puro sabor E dois macarrão, gente E não para por aí não, viu? Olha só isso, gente Eu sou apaixonado por essas bolachinhas assim, ó Elas são umas bolachas, gente É Assadas na manteiga, sabe? Parece Três Seis Sete Oito Tinha nove, né, mores? Porém eu dei uma lá pro ASG lá no meu trabalho E é isso, mores Olha só que perfeição, né? Agora temos que guardar todas essas comprinhas No meu armário, né? E aí, mores? Vamos guardar aqui as comprinhas Que delícia Vamos guardar aqui, né, mores? No meu armário, gente, só tem Esse arrozinho Arroz branco Molho de tomate Tem isso daqui, entendeu? De macarrão Tem esse pouquinho aqui de farinha de trigo Tem pouquíssima coisa, né, gente? Agora vamos colocar Aqui Minhas comprinhas Vamos ver o que feijão é esse Esse aqui é o feijão Calpi Feijão Macaçá Gente Eu não conheci esse feijão Macaçá Deve ser feijão Branco Não sei Inclusive eu vou perguntar Safada Que feijão é esse Safada Conhece tudo de alimentos Feijãozinho também É preto Vou colocar aqui O gato Arroz barbolizado Faz tanto tempo, gente, que eu não consumi arroz barbolizado É, o bom desses assim Sabe que são pesadinhos e tal Desse saco Tipo arroz e feijão É bom que eles ficam, sabe? Um em cima do outro A gente pode botar um na fileira Que eles ficam Olha só que legal Inclusive eu vou botar o arroz branco Na cima aqui Que vai ser o próximo que eu vou utilizar Ai Isso ainda tem Eu tô aqui, vai Gente, é arroz É o final do ano Vai chegar a janeiro A gente ainda vai ter comida Viu? Dessas aqui Porque pra mim Eu compro dois quilos de arroz Pra um mês Olha só Quatro quilos de açúcar Vou botar aqui do ladinho Pronto Tá amarrado Vou botar o sal Chuvinha Que delícia Inclusive o sal Vou botar embaixo Porque o sal Eu tô cheio de sal ali, né? Então Tão cedo Eu vou utilizar o sal Esse açúcar também, viu gente? Vai durar tanto Porque eu acho que eu utilizo Menos de dois quilos de açúcar Por mês Dura muito Muito Eu vou botar em cima do açúcar Jurei Mas fica Esse flocão Ai, inclusive gente Eu vou fazer o meu bolo preferido depois Que no caso é com um flocão E goiabada, né? Que já tem aqui a goiabadinha Cadê a bicha Tá aqui Goiabada, gente Eu amo Bolo de flocão com goiabada Assim, gente Já coloquei essas coisas Ainda falta aqui os dois cursos Vêi Nossa, gente Eu tô tão feliz Sério Isso é uma coisa que eu gosto, véi É de ganhar coisas assim Pra minha casa, sabe? Esse armário Cabe coisa, viu? Cabe coisa Nossa Dois macarros Gostosos Um óleo O daqui de casa já tava acabando Isso aqui é uma delícia Eu também tenho que fazer, gente O feijão de corda, né? Que eu trouxe do sítio E tipo Fazer mistura, sabe? Esse aqui Esse tempero especial Molho de pimenta Farinha Nossa Sazon, véi Ah, que delícia A gente também vê um colorau E um café Não veio dois cafés Veio um café Bem cheirosinho E eu gosto dessa marca também Na verdade Eu gosto de todas Gosto de todas as marcas Ainda não comprei uma E olha só, amores Que coisa linda Que coisa linda, né, amores? A melhor coisa do mundo é Armário cheio Então, amores Aqui nessa parte de cima, né? Olha só Temos ainda um creme de leite Que eu comprei mais dois, né? Tem ainda um restinho de achocolatado Dois miojos Que a Carol tem mandado Isso aqui foi eu e o Fado Que trituramos uma creme crack, né? Pra fazer uma coxinha Ainda tem aí E é isso A pipoca que a Fada mandou também E agora, gente Eu vou guardar as bolachas, né? Todas aqui Essa parte de cima É onde eu guardo Bolachas E essas coisas assim Sabe? Mais diferenciadas Porque o grosseiro Guarda tudo aí dentro Minhas filhotinhas Eu acho que eu vou tirar Do saco Ou eu deixo no saco Vai ficar tão melhor, né? Porque se tirar do saco Elas vão ficar caindo, eu acho Não sou Mas eu acho que eu vou tirar Vou tirar, né? Gente, vai ficar mais organizadinho E essas bolachinhas, gente Com leitinho Ou então mais assada ainda, né? Na manteiga Nossa Muito gostosa Eita Olha que frito Amei Sim, fatão Também botar os cremes de leite Né, meus? Isso aqui, ó Aí tem outro aqui Três caixinhas de creme de leite Só falta um leite comercial, né? Pra gente fazer alguma receita Aqui em casa Tô com saudade De fazer receita doce Agora eu vou guardar Essas carnes, né? Essas coisas aqui Eu já pensei congeladas De carne, gente Eu só tinha Três bichinhas de bisteca E esse stick aqui De frango Que a fada tinha me mandado Agora tem um filézinho Sobrecoxa Pra fazer cozida Que eu amo E é isso aí Vou guardar aqui, né, amores? A lata de doce A margarininha Também vou guardar Os leites, né, gente? E as bananinhas Sim, também os ovos Os ovos eu boto Bem aqui na parte de baixo E é isso, gente Todas as comprinhas Guardadinhas, né? Tô super, super feliz Porém amanhã, né, amores? Tenho que fazer Algumas comprinhas também, né? Que ainda falta aqui em casa No caso tem, tipo assim Muita coisa, né, gente? Do grosso, assim, e tal Mas eu tenho que comprar Mais coisinhas, né? Pra poder acrescentar Aqui e, tipo, pra não faltar, né, amores? Porque, tipo, eu fiz Minhas compras de um mês Acho que dia 15 Mais ou menos do mês passado E, tipo, não deu nem um mês E, tipo, já acabou tudo, entendeu? Então eu tenho que ter, assim O máximo de coisa assim possível Porque no caso Essas coisas aqui Eu ganhei de Carol, né? As outras eu comprei na Rappi No iFood com desconto Então, tipo assim Eu só vou agora precisar Usar os meus 160 reais De vale alimentação, entendeu? Pra comprar outras coisinhas Tipo, coisas assim Que eu quero comer, entendeu? Pra café da manhã Mais algumas novidades, né? E algumas coisas assim Que tá voltando aqui em casa Então, meu, os homens Já está vindo deixar o meu gás, né? Finalmente Já tá com uns 4 dias Que eu tô sem gás E minhas duas águas, né, gente? Porque a água também acabou Vamos agora dar Curto Porque tá aqui, né? É, tá por trás Tá, mas tá por trás Legal Não, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Doideira de coco Acaba aqui A banda bicha Vai precisar debochar com sabão Pra fazer o teste Deixa eu botar Deixa eu botar Entendeu? Precisa ligar aí, eu acho É pra cima, né? É Vai Troca Tá chegando Vai Essa boca tá provando Que? Tá bom Tendo o outro Tendo a boca Pronto Pronto, é bom Pronto, é bom É muito alto, mano É, porque o cara morre Se não morrer, o cara não prende algum braço É, não? É Ainda bem que eu não bebo Para ser esses caras Estourado aqui, mano Deixa eu ir na frente, tá? Beportão, pro senhor Deu certo, né? Deu certo Obrigado, viu? Valeu Valeu, boa noite Sim, amor E a minha jantinha vai ser essa Esse macarrão que eu fiz ontem com o Fado Fiz no micro-ondas, né, gente? Aí eu vou esquentar ele No micro-ondas também, né, amor? Aí eu frito dois ovinhos ali Porque agora eu tô com gás, né? Aí pronto Fica uma jantinha esplêndida Botar um minuto e um minuto e um minuto e meio Eu acho que dá Já esquenta Botar dois Fica bem quente, hein, vixe? Pronto, agora roda Mulher, não tá rodando porca É porque o prato de baixo, né, gente? Do micro-ondas tava Fora do lugarzinho Só aguardar esquentar Ó Pronto, funcionou agora bem Fazer um ovinho, né, gente? Já estava com saudade de fazer os meus ovinhos Aqui no fogo Eu tava fazendo ovo só no sanduicheiro Peguei aqui uma quantidadinha de margarina Essa daqui, tá, gente? Que é uma delícia Eu vou quebrar o ovo, gente, aqui Porque, inclusive, essa semana Um ovo desse me fez a surpresa Logo, gente, quando eu tava sem gás E fiquei fazendo a sanduicheira Logo uma surpresa dessa Aí Aí eu tive um trabalho de estica Pra poder limpar a sanduicheira, mano Agora toda vez eu vou fazer aí Do jeito que você sempre me avisou, né? Na verdade Pronto, esses dois estão perfeitos Eita Arrasou Vou botar só o salzinho, né, gente? Pra ficar bem salgadinho o ovo Vou tampar o ovo, né, moço? Pra dar um saborzinho plus Porque sim, gente Fica muito bom quando tampa o ovo Perfeito Prontinho, gente Ovo frito Olha só, gente Ele, inclusive, enche mais Quando fecha a frigideira Ai, eu amo, gente Eu vou assim Inteiro Vamos jantar, gente? Macarrãozinho Super soltinho, né? Um ovinho frito Uma jantinha Que realmente eu mereço Depois de ter trabalhado Doze horas seguidas, né, gente? Um ovinho frito Muito, muito Muito Só tá ruim essa afeta A gente tá com medo Nossa, dói Dói muito Parece assim que é o músculo da língua Mas é só uma afeta Bem pequenininha, velho Nossa, gente Eu tô tão feliz Tão feliz Eu acabei de fazer outra compra, amores Porque chegou no cupom pra mim Nas americanas Eu fiz outra comprinha, gente Vocês acreditam? Eu comprei dois quilos, né? Dois peitos de frango Comprei dois leitos condensados Comprei um leite em pó, né, amores? Que tipo, é 35 reais um leite em pó E teve outra coisa que eu não tô lembrando Só sei que ia dar 80 e pouco 88 reais E tá aqui, gente Quase 40 reais Tipo, 40 e pouco Gente, pelo amor de Deus Eu tô super feliz por isso É sempre bom, sabe? A gente aproveitar esses cupons É muito importante que eu também Indico muito pra vocês baixarem, sabe, gente? O aplicativo da Americanas A Rappi A iFood Porque chega esses cupons assim E faz a gente economizar, sabe? Assim, no dia a dia Tipo, a minha compra é de um mês Então eu vou comprar muitas coisinhas, sabe, gente? Que eu não compro aqui em casa Tipo, carne, carne, carne de verdade, entendeu? Pra fazer cozidinha Torradinha, entendeu, gente? Vai ser muito perfeita as compras desse mês, né? Tá sendo, né? Na verdade, gente Porque o dia de hoje foi praticamente de compras assim E economizando, tipo, muito, né, amores? E essas compras que eu acabei de comprar, né? No caso, é pra agendar, sabe? Porque não funcionou, acho que é a noite Aí eles vêm deixar amanhã Tipo, das 9 às 11 horas da manhã, sabe? As comprinhas Tô super feliz Borges, agora eu vou pra academia Cês lembram que eu comprei esse camisetinho, né? Reachou ele por 20 reais? Fica bem bonitinho em mim E é isso aí, gente Eu só não vou gravar lá pra vocês, tá? Porque já é quase 9 horas Eu preciso descansar a mente E eu fico muito ansioso, sabe, gente? Quando eu vou gravar assim em público Porque eu tenho vergonha, né? Como vocês sabem Eu fico muito ansioso e tal Aí, enfim Prejudica a minha mentinha Sensível É isso aí, gente Tô indo pra academia Quase 9 horas da noite Morto de cansado, né? Mas já faltei uns 6 dias, gente Por causa da bendita cabeceira, né, gente? Mas é sobre Vamos lá E aí, moro? Já voltei da academia O braço da gata Ai, uau, né, gente? Hoje eu treinei peito Olha, só que eu chego até inchadinho E tríceps, né, moro? Estou exausto São 9h50 da noite Agora eu vou tirar esse meu lookzinho, né, gente? Nossa, eu tô muito cansado, velho Ai, meu Deus do céu Eu tô cansado, gente É, pra mim Acordei hoje de 4h50, né? Pra ir trabalhar Aí é sobre Tô muito, muito cansado Ali tá uma loucinha pra lavar Ainda não sei se eu lavo hoje Antes da manhã É bom pra se lavar hoje, né, gente? Por quê? Porque a manhã eu acordo, né? Faz o meu cafezinho da manhã bem perfeito E não me preocupo com louça, sabe? Aí é sobre Mas em compensação Eu tô morrendo de cansar, Silvia Ainda tenho que lavar louça, sabe? Mas acho que eu vou lavar Eu coloco a série, né, ali pra ficar assistindo Aí pronto No instante Lavo no instante, não, né? Passou o celular uns 30 minutos lavando louça Mas assistindo a série No tanto tempo passa Aí pronto Já tirei aqui os meus cururus dos pés Sim, amor Vocês lembram, né, que eu tava conversando com vocês Sobre o short samba canção Que na Riachua ele tava a 25 reais E na Shopee tava, sei lá, 4 por 40 e pouco Quase 50 reais Aí, tipo assim, gente Faz muito sentido, né? A gente comprar, assim, mais Mas, tipo assim, gente Eu só uso uma roupa pra dormir, entendeu? Só uso uma roupa pra dormir Então pra que eu vou querer mais short, entendeu? Quatro shorts Eu acho que, tipo assim, não faz muito sentido Até que faz Só que, amor O da Shopee Eu pagaria, né, o valor E eu não teria o direito de escolher a peça que eu queria, entendeu? Eles iriam mandar sortidos, entendeu? Shorts, estampas sortidas E eu chegar aqui Eu nem sabia qual era a estampa que vinha Você ia saber quando abrir o seu pacote Ah, eu tô pensando assim Sabem comprar um na Riachua E pronto, entendeu? Fico usando ele Até acabar de comprar outro Tô com medo, gente De, sei lá Comprar quatro, entendeu? E vir quatro de uma estampa que eu odeio, entendeu? Porque eu gosto, assim Todo pretinho, entendeu? Sem muita coisa Tipo vermelho Aí amarelo Eu não gosto, não Eu gosto só de uma cor, assim Bem neutra E é sobre Essa foi a minha indignação do dia Rolando sambinha aqui na frente de casa E vamos fazer Só um lanche, sabe, irmãos? Porque eu já jantei naquela hora Eu só vou fazer um lanche mesmo Pra eu poder dormir, entendeu? No caso, como eu não vou dormir agora Melhor ainda, né, gente? Porque dá tempo o meu corpo absorver Digamos assim, né? Que os nutrientes e tal E não vai fazer eu engordar muito, né, amor? A fã fica da gata jurando ser nutricionista Sim, amor No caso, eu vou fazer uma vitamina de banana Já fiz a medição aqui do copo Eu coloquei mais ou menos aqui, ó De leite, né? Porque quando colocar a banana Esborrota o copo, né? Vou colocar a banana E não vou colocar açúcar, tá, gente? Tá de noite e tal Mas eu já passei todos esses dias Sem ir pra academia, né? Você me exerce pra, então Meu buchinho agradece Tomar essa vitamina perfeita sem açúcar Tomara que não tenha ficado com muita espuma, viu? É, não ficou com muita, não Ainda bem E bateu a banana quase toda Ficou só aqueles pedaços Esse meu liquidificador não é muito bom, não, gente Ele não bate a vitamina muito bem É sobre muitas coisas, tá, gente? Principalmente ser saudável Que delícia, amores Açúcar aqui não tá fazendo um pingo de falta, viu? Tá muito gostosa Prontinho, né, amores? Terminou aqui de lavar a louça Ó, tem essa louça aqui São simplesmente 10 e 40 Meu Deus, a coragem da gata E aí, amor Isso, acabei de tomar banho Passei a pomada aqui na minha afta Inclusive, gente, a pomada é essa daqui, ó Triancinolona acetonida Ó, eu botei aqui Inclusive, ela dá a sensação de inchaço, assim, entendeu? Tipo assim, texturizada, sabe? É brincar Mas não muda assim muita coisa, não, gente Espero que amanhã, amanhã isso é melhor Porque amanhã eu tenho que gravar mais vídeos É tão ruim gravar vídeo, assim Sem poder nem abrir a boca direito Gente, eu vou usar esse hidratante Aí tô limpinho, né? Agora fica cheirosinho com hidratante É... Foi... Veio... Veio junto com esse perfume aqui Que Marina me mandou Beijos, mori Aí eu vou passar, mori Na piel Se der, passa nas pernas da gata É brincando A cara do no furigo É brincando Nossa, gente, é muito, muito cheiroso Passar nos braços Principalmente Em todo o corpo Mas é pouquinho É só um refio Na verdade, isso aqui eu acho que é pra irmãos Não é, pra pele, né? Só que eu acho que ela É tão pouquinho assim Que eles mandam Que eu acho que é pra irmãos Mas na verdade, é só um pouquinho Só pra passar hoje, sabe? A gente tá tendo Uma noite bem perfeita E dormir com uns anjinhos Olha que são Bem cheiroso Nossa, gente É muito, muito cheiroso Tem gente que não gosta, né? De hidratante Mas eu gosto Eu só não compro Eu só não compro, né, gente? Mas eu gosto Inclusive Era um tempo que eu me consultei Com uma médica bem perfeita Ela falou que Pro meu estupendo branco Não é bom Usar hidratante A não ser que seja De uma marca muito boa Mas no tempo Eu utilizava aqueles monandes Ela disse que Aqueles monandes Não serve pra hidratar nada Mas eu sou Então é isso, né amor? Espero que vocês tenham gostado De ter passado essa noite Comigo, né, gente? Uma noitezinha super produtiva, tá? Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram desse vídeo Clica aqui em gostei Deixa nos comentários, né, amor? Do que acharam Desse vlog esplêndido E se você é novo aqui no canal Não esqueça de se inscrever no canal Ativar as notificações Pra não perder nenhum vídeo No meu canal E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.